Por isso eu falo, paternidade é responsabilidade. Jô, ele se levanta de madrugada, ele sacrifica por cada filho, ele ora nominalmente por cada filho, ele os purifica em nome do Senhor. E eu quero dizer aqui, amado, seja intencionado ao passar valores espirituais para os teus filhos. Todo lugar onde eu passo e falo de exemplo dos pais, eu falo, eu leio a Bíblia na minha casa para os meus filhos verem. Eu fico assistindo o tempo todo pregação no computador na minha casa para os meus filhos verem. Quando eu oro, eu oro gritando mesmo para eles saberem um papata orar, porque eu quero dar exemplo para eles. Qual foi a vez que o teu filho te apanhou de surpresa em oração? Qual foi a vez que o teu filho te apanhou de surpresa lendo a Bíblia? E você quer que ele leia? Nós queremos filhos crentes quando nós somos ímpios? Amado, o pai de João Batista, no dia que João nasceu, ele foi cheio do Espírito Santo. E nós queremos ter filho João, mas nós não somos cheios do Espírito.